Música Antonina começou pontapé inicial dado e eu já estou vendo que olha vai superar a expectativa Olha com certeza né nós estamos aqui bem assim otimistas né e com certeza cada ano Nossa Feira das Flores ela é um sucesso Já deu uma rodada, já andou, acompanhou a chegada, como é que se avalia, são mais de 200 espécies Olha Ricardo é aquele que eu te falei ontem né, ontem eu estive lá no canal 35 né E realmente é todo um trabalho né, todo um cuidado, é todo um zelha, é todo um olhar Para que realmente as coisas aconteçam dentro do que nós nos organizamos, que nos preparamos e que desejamos Parece uma terapia né, a pessoa entra aqui, observa, que não é igual assim, olha Acesseia, admira, né, a gente observa isso, tem pessoas que passam até 10 a 15 minutos de uma planta olhando para ela É com certeza, é isso mesmo, eu gostei da sua observação, tem pessoas que realmente chegam e ficam ali contemplando né, a natureza né, a natureza, tem pessoas que gostam de plantas né Parabéns pelo artesanato também o pessoal viu, o apoio que vocês estão dando para o artesanato Os artesãos é aquele que eu já te falei, é uma, é bem, desde o início, são nossos convidados de honra Eles não tem nenhum custo para estar aqui nesse espaço Sempre, sempre, em todos os eventos eles estão com o espaço dele reservado aqui E você vê que muitos parceiros também né Muitos parceiros né, o pessoal vem e estamos aqui trabalhando né O nosso convite, até dia 20 O nosso convite para a população né, Ariquemes e região que agora até 10 horas da manhã abertura oficial E nós vamos até o dia 28, das 9 da manhã até as 21 horas Com apresentações culturais né, porque a noite teremos as apresentações É uma festa Além, durante o dia, saiu do trabalho, já pega a família Quer dizer, então olha aqui ó, vai estar à disposição Participe, são duas carretas aí? Duas carretas e quarta-feira, só preciso confirmar se realmente é na quarta ou quinta cedo Que estará chegando a próxima carreta Porque nós vamos precisar né, porque o evento vai até domingo e nós precisamos de mais flores Agora as orquídeas não tem jeito não né, são as mais procuradas As orquídeas eu vou começar a olhar para separar as minhas também, estão lindas Felicidade Ricardo, obrigada, estamos aqui, gratidão mesmo pelo apoio de vocês Ok? E um bom dia a todos Música Vamos ter um papo com o vereador Ricardo Medeiros, que também faz parte da equipe Ricardo, realmente um evento fantástico, que a gente sabe a importância Tanto que entrou no calendário do município Pois é Ricardo, esse cronograma no município se fez pela necessidade do evento perpetuar E eu tive a oportunidade do seu relator do orçamento no ano passado, que insere nesse ano, em 2023 e 2024 E nós conseguimos colocar dentro do orçamento os subsídios para a festa também Porque é importante, além do evento cultural, fomentar a economia do município Então eu acredito que daqui para frente a festa vai tomar proporções maiores Por isso eu também conto com população e empresariado aí Para buscarmos subsídios e patrocínios para que essa festa cresça cada vez mais Impressionante como quem gosta, quem não gosta de planta Porque todo mundo gosta de planta, né? Mas tem aqueles que realmente tem um cuidado especial, tem jardim Eles aguardam esse momento É a oportunidade que a feira traz, são novidades Que lá para as outras regiões, sudoeste, sul do país Conseguem trazer para a nossa região Então realmente é um evento aguardado Antecede um pouquinho aí o cronograma do Dia das Mães E aqui já se preparam-se muitos presentes para o mês que vem Agora tem muitas plantas que a gente nem sabia que existia, né? Quer dizer, quem atua na área realmente sabe Agora eu dando uma olhada aqui, falo, rapaz, mas tem essa aqui, essa aqui Tu ficou surpreso com alguma aqui? Olha, todo ano tem alguma planta diferente que me... Uma novidade Exatamente Então eu vou escolher uma, vou levar para casa Presentear minha família e minha casa com esse ornamento, né? E gostaria que você também que está nos assistindo Viesse aqui e se você não for, às vezes, comprar algo Venha conhecer, venha conhecer que de repente você acaba levando Agora é impressionante a união, né? Da equipe, né? Ontem eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo E observei a dedicação, o empenho Para o sucesso Você chega aqui e está tudo organizadinho, tudo bem Mas teve um empenho lá atrás Olha, os bastidores, só quem participa sabe como é que é O que mais me impressionou hoje é que a feira abriu faz pouco tempo E nós já temos fila lá no caixa que as pessoas estão comprando Então isso que mais me chamou a atenção É o volume de vendas que já está tendo em tão pouco tempo de abertura Agora, o pessoal fala que nós homens não temos utilidade Aqui nós vemos que o homem tem utilidade As mulheres dependem dos homens, tá? Aqui é provado O que tu vê de homem empurrando o carrinho aqui, a mulher na frente escolhendo, né? Olha... Se não fosse nós, quem que empurra o carrinho? Nós temos que participar de alguma forma, né? Que seja, então, da parte da... Estou brincando, mas é verdade A gente vê a mulher lá da frente escolhendo a flor e o marido vai atrás com o carrinho A Patrícia, quando ela vem aqui, é desse jeito Eu fico com o carrinho e ela vai na frente, viu? Mas é gostoso de ver a família, né? Isso, é um evento que traz a família, une as pessoas E nós precisamos disso na nossa sociedade, né? A família é a base da sociedade E um evento que une esses dois, família e sociedade Eu acho que tem tudo para dar certo Os artesões também marcaram presença E isso é um detalhe importante, né? É importante para eles É, não somente os artesões, como também a parte artística, né? Os cantos, as apresentações que vão ter Valorizando as pessoas, os artistas que são daqui do município Então essa festa, ela contempla também Uma gama de artistas que não só é flores Não é só plantas, não é só ornamentos São tapetes, são ornamentos de acessório infantil venil de roupa E os artistas que estão abrilhantando aí esse evento Parabéns, viu? Eu que agradeço, parabenizo todos vocês Mais você, Ricardo, por estar fazendo a cobertura dessa festa Fazendo a cobertura Também trazendo a sua colaboração, a sua contrapartida Neste grandioso evento Em nome da Cristina, do artesanato, a presidente, né? Um abraço a todos nós Ao mestre Cláudio e toda essa equipe Que está proporcionando esse momento importante para todos nós Eu conheço bem a fonte Que desce daquele monte Ainda que seja de noite Nesta fonte está escondida O segredo desta vida Ainda que seja de noite Quero saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Paga madrinha, vara de condão Este meu coração sonhando acordado Vai me levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar Melhor é ser criança Tia Ju Tia Ju Ô Tia Quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes Com um bom dia Nesse sábado Dia muito especial para nós Que estamos realizando esse evento aqui Da 14ª Feira das Flores de Olambra Todo ano que é realizada essa feira É sempre um momento muito especial para todos nós Da União do Vegetal Que realizamos esse evento Que é um evento especial para quem gosta de planta Quem gosta de admirar a natureza Um evento cultural muito bonito E considero assim bem importante para a nossa cidade de Ariquemes Então eu estou declarando a abertura oficial Do nosso 14º evento da Feira das Flores de Olambra Aqui em Ariquemes Mais daqui um pouco nós vamos ter o hino nacional Quero pedir aqui para um dos organizadores Linha de frente O Geraldo Afonso O mestre Geraldo Falar umas palavras aqui para nós Meus amigos Bom dia Como vimos aqui o nosso presidente Aqui do Responsável pelo evento aqui Que está realizando Nesse dia 20 De abril, né De 2024 Para nós é uma alegria bem grande Está acontecendo essa Feira de Flores aqui em Ariquemes Agradecer as pessoas Que estão aqui nos prestigiando Com esse trabalho bonito Aqui nesse momento E da boa vinda a todos aqui Um bom trabalho Uma boa visão desse evento Que acontece aqui em Ariquemes Todos os anos Nessa época agora Mês de abril Então Isso é importante para nós E aqui para a atividade Da cultura de Ariquemes Aqui em Ariquemes É, sem dúvida É um momento especial Esse momento agora Da abertura da nossa 14ª Feira das Flores de Holanda Aqui em Ariquemes Um evento que Realmente Ele marcou E vem marcando E eu sei que marcará sempre E faz parte do calendário cultural Da nossa querida Ariquemes É com alegria Que nesse momento Nosso presidente Conforme já falou Está abrindo a nossa Feira Lambra Aqui em Ariquemes E sejam bem-vindos a todos Também uma pessoa especial Que é um dos nossos apoiadores aqui Desse evento bonito Pede para falar uma palavra Para nós também O doutor Ricardo Medeiros Vereador nosso aqui De Ariquemes Obrigado Claudio Obrigado a todos A população presente Estão assistindo Quero parabenizar Todos os Organizadores Que eu sei que um evento Grande desse Não é fácil Vocês através Dos bastidores Deixar tudo preparado Para a população Obrigado professor Marcio Por entender A executiva municipal Entender que o evento Cultural vai além Porque ele fomenta A economia do nosso município Quero agradecer A todos aqui Da organização Por me permitir Eu fazer parte Desse evento E convidar Convidar você Que está nos assistindo A prestigiar a festa Fomentar nossa economia Conhecer novidades Em ornamentos Plantas E flores Conhecer nossos artistas Municipais Os artesãos E os músicos Que aqui vão Nos prestigiar E brilhantar Ainda mais Esse evento E eu acredito Que o futuro É que essa festa Touve proporções Maiores Ao menos É o que nós esperamos E ao menos É o que nós Aqui da equipe Vamos proporcionar Para que a festa Seja cada vez Maior Não, tranquilo Claudio Obrigado pela oportunidade Obrigado a todos Por me permitir Fazer parte Dessa festa Nesse evento Vou me comparecer Ao máximo Agora durante Essa semana Quero fazer parte Realmente Corpo E alma Nessa festa aqui Obrigado a todos E venham para a festa Bom dia a todos Sejam todos Muito bem vindos E realmente Uma festa Para quem ama A natureza Para quem Tem aqui Uma oportunidade De florir E colorir Muito mais A sua empresa Renovar o teu jardim Presentear aquela Pessoa especial E em nome Aqui de toda A organização Dessa Décima quarta-feira De Holambras Eu quero também Assim externar A gratidão A todos os nossos Apoiadores Não vou citar o nome Que são diversos Talvez eu esqueça algum Mas estão aqui Expostos Através dos nossos Banners Através da nossa Comunicação Aqui ao vivo Então externar A nossa gratidão Pelo carinho Pelo apoio Pelos canais De TV aqui presentes Pela presença Do excelentíssimo Vereador Ricardo Medeiros E a todas as demais Pessoas que estão aqui Prestigiando esse evento Então pedimos Assim que Através das suas Redes sociais Convide Façam stories Façam aí Divulgação Convide as pessoas Para vir prestigiar Esses próximos dias Estaremos aqui Até o dia 28 De abril E agora nós vamos ter Aqui O hino nacional Para Concluir Oficialmente A abertura Do nosso evento Bom dia Bom dia pessoal Conforme ficou Combinado aqui O doutor Ricardo Medeiros Disse que Todo mundo Vai ajudar Cantaurino Maravilha É o público E o público Que está no No palco E o público Aí presente Até a Luizinha Nos ajudar Ok? Como vai ser um hino Com o estilo Bem popular Aqueles que quiserem E puderem ficar à vontade Pode até acompanhar Com palmas Ouviram doiturangas Magisplácidas De um polveiro Encumbrado Retumbante E o sol da liberdade Em raios Fúlgidos Brilhou no céu Da pátria Nesse instante Superior Resta igualdade Conseguimos conquistar Com os braços fortes Em teu seio É liberdade Desafio Desafio ao nosso peito A própria morte É o pátria amado É igual a entrada Salve Salve Brasil Em pátria Em pátria Em pátria do coloço No teu futuro Espelho Esta grandeza Terra adorada Em todas as minhas É o pátria do coloço Que o Brasil é o pátria amada Os filhos Desafio ao nosso peito Gente Pátria amada Pátria amada Brasil Pintado eternamente Em bicho esplêndido Ao som do mar A luz do céu profundo Figuras Pobras E florão Da América Iluminando O sol Do novo mundo Do que a terra Mais garrida Todos os sonhos Lindo os campos Tem mais flores E nossos bosques Tem mais vida Nossa vida Em teu seio Mais amores É o pátria amada É igual a entrada Salve Salve Brasil De amor O eterno Seja simbolo O lábaro Que os tinta Estrelado E diga O rei de ouro Desta flâmula Paz no futuro E glória Do passado Mas sem rinda A justiça Tava forte Verás que o fim O teu Não foge A luta Nem tem-me Quem te adora A própria morte Terra adorada Dentro das mil És do Brasil O pátria amada Dos filhos Deste Solo És mãe Gentil Pátria Amada Brasil No entanto Está declarado aberto O 14º Festival das Flores De Olambra Sejam todos bem-vindos O 14º Festival das Flores E a 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 B